O fio, o fio 011 vai te botar, 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 botar pra sentar Sentei Esse é o Igor Vilão, tá traficando xereca, né vaga bordo O seu C15 da Z.O. tá lançando a nova bordo Apaga a luz, acende o beck, do nada a calcinha desce Se revelou, diz pra mim que era princesa Ou tu pode colher, você quer no escurinho ou com a luz acesa Eu só sei de uma coisa, que eu vou te taca piroca na buceta Eu só sei de uma coisa, que eu vou te taca piroca na buceta Eu só sei de uma coisa, que eu vou te taca piroca na buceta Eu só sei de uma coisa que eu vou te dar capiroca na buceta Eu só sei de uma coisa que eu vou te dar capiroca na buceta Bem amor, bati, não para Bem amor, bati, não para Bem amor, bati, não para Pupiu, pupiu, piu, zero, onze, vai te botar, 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 botar pra sentar Esse é o imbecilão, tá traficando xeré com a minha mamadão Apaga a luz, atende o beck, do nada, a calcinha desce Se revelou, diz pra mim que era princesa Mas tu pode escolher, você quer escurinha ou com a luz acesa Eu só sei de uma coisa que eu vou te dar capiroca na buceta Eu só sei de uma coisa que eu vou te dar capiroca na buceta Eu só sei de uma coisa que eu vou te dar capiroca na buceta Eu só sei de uma coisa que eu vou te dar capiroca na buceta Eu só sei de uma coisa que eu vou te dar capiroca na buceta Eu só sei de uma coisa que eu vou te dar capiroca na buceta Eu só sei de uma coisa que eu vou te dar capiroca na buceta Bem amor, bati, não para Bem amor, bati, não para Bem amor, bati, não para